Abre, a faz lá? Anda cá! Onde é esta, rapilha? Tira aí! Como é que é? Tira o gelado, porque não deveríamos andar aqui mesmo. Porquê? Hoje é dia 13, começamos as nossas férias. E é domingo! E como é um dia especial, vamos para um cantinho fabuloso! Onde é que é? Ah, isso fica no segredo dos deuses! Agora! Vamos lá começar as férias lindas! Vamos lá! Que mulher de Ludinho! Dá lá o geladinho à viúda! Liga a câmera, se eu falo agora com os lados! Dá lá o geladinho à viúda, vá! Olá pessoal! Está tudo bacana! Fica a chegar! Estou bem eu! Luizinho é sempre em altas, altas dificuldades! Vocês são um espetáculo Meus amigos, é só para dizer que nós estamos Tanto tempo dentro da água Já temos a cara cheia de sal grosso Estamos nas caídas Continuação do restauro Estão quase a chegar aos 40 Estamos aqui no bem bom Na aguinha quintilha A nossa navegadora Ela é só falar francês e inglês A gente vai para Portugal, quer uma boleia? Eu quero Vamos embora Vamos para Portugal Graças a Deus A gente vai para Portugal, quer uma boa 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 Tchau.